Música É louco, não está aí Falta, mas que f*** Ele caiu, caiu Ele caiu Ele caiu Ai, vai ficar Vamos embora Dá o bus pra cima que ele voa Tem que ficar Ah, mãe Não, não tem como ser do saco Vai, vai, vai Sobe aí que eu vou dar o bucho Ora Rodolinho Me dê um Tênis de presente O que é o posto dele? Falou que a botina Não bobina, mas pode Falei Ai, não aguentei Falei Mas Vou pra outro Quer tentar gravar um short? É Ok, eu voei Uai, eu to voando Vambora, né? É pequeno Vai Ai, não, não Não Vambora, né? É pequeno Vai Tô vendo Tô vendo Tô vendo Ah, tá doido mesmo Depois dessa eu vou ter que ir pra cá, véi Subiu Mai Como é que ele cai, véi Olha eu aqui, Lucas Olha eu aqui, Lucas Olha eu aqui, Lucas Pronto 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 Pai 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 Eu não morri Eu caio tanto Um espaço Eu não morri Segura 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 Segura, moleque Ai, meu Sai daí Sai daí Sai daí Solta pra ver se você está em cima da vida Solta, solta Não, 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 não Agora já é A música A música A música Ah, Lucas Segura Ai, nossa senhora Vai, come Nossa, ainda não caiu, mano Nossa, ainda não caiu, mano Nossa, ainda não caiu Você não imagina O que? Nada Safada Aí fez lipão Eu não ganhei A música A música A música Eu adoro Uma Porra 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 Porra, me matou Ó a música É É Que? 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 Qual a música? Mas por que que você? Qual a música? É Lady Hele 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 Poxa Poxa Salva eu, cara Se não deixa eu pra trás Poxa 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 Pode acreditar tsunami, mano Ia ser da hora Poxa 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 Cora Como aí Poxa 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 C impure Poxa 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 intentando Do ó ó x aí eu mudo que hã? e aí mãe 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 morr é, então ele tem aqui ele é mais ou menos aqui ai 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 o que você fez ae mais um chique e aí puxa nós E aí, o barco, o barco, o barco. Dá o boost, dá o boost, dá o boost. Não, entra todo mundo no barco, vai, dá o boost. E aí, o barco, o barco, o barco, vai, dá o boost. E aí, o barco, o barco, vai, dá o boost. E aí, o barco, vai, dá o boost. E aí, o barco, vai, dá o boost. Caramba, isso aqui é um barco, um submarino. E aí, o barco, vai, dá o boost. E aí, o barco, vai, dá o boost. ó dois delírios estou aqui com meu irmão delírio ele é muito tá ligado ele faz isso aqui todo dia então não pode fazer mais um blog aí rapaz